Após dois anos de interregno, os bailes para os séniores do Conselho marcaram o seu regresso, num domingo animado para os participantes que compareceram à festa. Esta foi uma tarde repleta de alegria e convívio para a população sénior do Conselho, animada pela música e dança, e pelas castanhas e vinho, como é tradição nesta altura do ano. A iniciativa da autarquia, que contou com a presença da vereadora Leonor Ledo Fonseca, visa valorizar a experiência de vida da população sénior do Conselho, combater o isolamento e proporcionar o reencontro entre pessoas da mesma geração. O baile, com lugar no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, foi animado por música ao vivo por parte do Quarteto Ritmar e contou com 220 participantes. A CIDADE NO BRASIL